Ah, finalmente. Escuta, eis o plano. A Sophrone adora romances cheios de aventuras. Posso ser um herói aqui na frente dela, se eu puder salvá-la de um bandido. Vou ter ela na mão e não terá como ela não me fazer o empréstimo por ressentimento. Quer que eu seja o bandido? Sabia que veria a lógica de cara. Isso é sério? Esse é seu plano genial? Não que eu chamei de genial, mas algum plano é melhor do que nenhum plano. Já até escrevi as suas falas. Você escreveu o quê? Para que você saiba o que dizer durante a atuação. Tome. E a sua máscara. Vista. Sophrone não pode te reconhecer. Mas... Não há tempo. Lá vem a Sophrone. Siga o plano. Vamos nos encontrar no Alecrim pela manhã. Alto aí. O que é isso? Socorro! Solve-me! Não é o seu dia de sorte, senhorita. Passe a sua bolsa. Agora. Não tão rápido. Solte a espada, Escória. Este é o seu primeiro e único aviso. Dandelion? Sou eu. Embora a Escória da cidade me chame de o Vingador Escarlate. Está mais pra cuzão, Escarlate. Silêncio, verme. Você vai se arrepender de ter nascido. Vai lá, Dandelion. Andá! Vingador Escarlate. Você é melhor do que eu pensava. Guardas! Socorro! É hora de acabar com isso. Vingador Escarlate. Triunfa! Meu herói. Você está bem. Um golpe me acertou. Outra cicatriz para minha coleção. Entre. Eu cuido dos ferimentos. Vá embora, bandido. Ou o Vingador Escarlate o espancará. Seguda! Tchau. Tchau.